Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Mais um vídeo aí que não é uma continuação, tudo bem com vocês? O vídeo não é continuação, vocês estão vendo aqui já os filamentos Tá o pessoal aí do mundo da impressão 3D que tá começando agora Eu falei no último vídeo sobre filamentos, sobre as marcas que eu utilizo aqui na bancada A diretora mostrou aí muito bem, 3D Prime, 3D Fila, 3D Lab e Print Alot, correto? Sim, é isso aí São as que eu mais utilizo aqui, na verdade são as que eu utilizo aqui Não comprei outra marca, nunca tive a oportunidade de utilizar outra marca Bom, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre principalmente a 3D Prime Que foi a última que eu adquiri, a marca 3D Prime Onde muitas pessoas também no Brasil falam muito bem da marca Mas antes de eu falar bem, eu, Rodrigo Costa, aqui a gente no canal eletrônica-para-tudo Lá no nosso Instagram, a diretora deve botar aí Se inscreve lá no Instagram, já tem 15 mil inscritos lá pessoal Bom, no Twitter, no LinkedIn, por aí vai Eu testei o 3D Prime E ao mesmo tempo o que eu fiz foi testar o 3D Prime imprimindo a mesma coisa Que eu acho que se não me engano eu falei que ia ser um vaso Imprimi com o 3D Lab 3D Prime, 3D Lab, Print Alot e 3D Fila E o que eu quero dizer pra vocês agora é O vídeo é bem curto e eu quero mostrar os resultados Que eu acredito que o resultado é que importa, não é isso? Bom, imprimi um vaso com esse 3D Prime aqui Que foi aquele do carretel quebrado, mas que não interferiu na impressão Ainda bem Bom, estamos trabalhando primeiro de tudo Estamos trabalhando com PLA PLA, filamento do tipo PLA Não é ABS, não é Triton, Triton, não é PLA E eu tenho uma colinha aqui Do que eu fiz, tá? Eu utilizei para todas as peças que estão aqui Deixa eu mostrar pra vocês Antes Tá Vejam vocês O vasinho tá aqui A diretora pode mostrar Vasinho Rodrigo, esse foi com o 3D Prime É a cor, o azul Um outro vasinho Ó É um vaso que é como aquele Várias faces, né? Poli, mesh, alguma coisa assim Tá Então 3D Prime Print a lot 3D Lab Ok É meio, é transparente mesmo Dá pra ver aqui o dedo por dentro 3D Prime 3D Prime 3D Lab Print a lot E 3D Fila Falamos de 4 marcas Então estão aí, ó Print a lot 3D Prime 3D Fila E 3D Lab Cada um com a sua cor Rodrigo Tudo PLA? Tudo PLA Ah, mas Rodrigo A gente sabe o seguinte Você também já me contou aí Aquele pessoal mais próximo aí do Rodrigo É A gente sabe que A temperatura A velocidade Varia Mesmo que seja A mesma marca de filamento E varia a cor Imagina que aqui é 3D Lab O azul E esse aqui também é 3D Lab A gente sabe que alguma vez Varia As configurações da máquina 3D Pra imprimir A mesma marca de filamento A cor Faz com que A gente tenha que modificar As configurações da máquina Por bem Eu consegui encontrar aqui Um meio termo Pra todas as marcas Eu imprimi Eu imprimi todos Esses 4 vasos Com a mesma Configuração Da Ender 3 Que tá aqui atrás Que vocês estão vendo aí ao fundo A mesma configuração E quais foram as configurações? Vou passar pra vocês Por isso que eu falei da minha colinha Primeiro tudo PLA Qual fatiador? Simplify 3D Utilizei o Simplify 3D Pode utilizar o Cura Pode utilizar o Slicer Pode utilizar o Flash Forge Simplify 3D PLA Velocidade 60mm por segundo Não botei velocidade baixa não Até porque é modo vaso Então pra criar aquele efeito Ghost Não, vou me aprofundar No modo vaso Isso aí não vai criar Ok? Até porque é perímetro Por bem Simplify 3D Modo vaso Onde ele vem imprimindo O vasinho Só Tá Seguidamente Não tem troca de camada Ele vem direto Até acabar Por isso que não tem topo O que mais? Temperatura Tá Primeira camada Temperatura do bico Na primeira camada 205 graus Pra os 4 tipos de filamento Pra as 4 marcas Na verdade Sim 205 graus Na segunda camada Em diante 200 graus Ok? Eu vou deixar isso anotado Na descrição do vídeo PLA Todas as marcas Primeira camada Bico 205 graus Subsequente 200 graus E a mesa Rodrigo? A Ender 3 tem mesa aquecida Por bem Desde o início 45 graus Para o PLA Em todas as marcas 45 graus Não criou warp Não criou problema algum Beleza? Que mais? Ventuinha A refrigeração ali Do Hot End Primeira camada Desligado 0% A partir da segunda E subsequente camada 100% Bom Falando as configurações Já mostrei os filamentos Que estão aqui Que foram utilizados E os vasos impressos Estão aqui Todos ficaram Na minha opinião Muito bonitos Isso consagra Que eu utilizo Boas marcas Mas eu vou chegar pra perto Porque existem detalhes São pequenas nuances Que fazem a diferença E eu quero dizer pra vocês o seguinte Vou começar Pelos dois que eu considerei melhor As duas marcas Que eu considerei melhor Não estou denegrindo As outras duas Mas Eu preciso dizer O que é que Com as mesmas configurações As marcas As marcas Que se saíram melhor Bom Vou colocar aqui do lado Os vasinhos E vou começar Como eu comecei lá O 3D Prime Marca 3D Prime Vazinho 3D Prime Bom Vejam vocês Vazinho Legal De perto Oco Não tem warp algum dentro Warp não Não tem teia Não tem string Não tem nada E nem deveria ter E vejam Isso aqui é PLA Pessoal A gente sabe que PLA É um plástico mais rígido Que quebra até mais fácil Em determinadas situações Que o ABS Mas vejam Ó Tá pegando aí Diretora Pessoal Eu tô dobrando O PLA Vejam Ó Ó Tá ouvindo pessoal Ó Não tem separação De camada Alguma E a resolução Bem falado 0.2 0.2 No bico de 0.4 Não botei 0.1 Nem nada 0.2 Ó Ó Qualidade 3D Prime Na minha opinião Excelente O vaso Existem vasos Que se quebram Mas ó Nota 10 Partindo pro próximo 3D Prime Beleza Agora eu vou pra esse aqui Ó Print a lote É isso aí Diretora Pessoal Print a lote E esse aqui Na print a lote Tem aqui chamado Vocês podem ver PLA Max Tá Tem o PLA comum Tem o PLA Max Beleza Esse PLA Max Garante uma maior resistência Me parece algo do tipo Na 3D Prime Não tem escrito isso Que o PLA é especial Mas vocês viram Voltando Ó Beleza Print a lote Mesma resolução 0.2 Vejam Olha isso Olha isso Pessoal Nota 10 Na minha opinião Excelente Qualidade Perfeito Alta resistência Ó Não quebra Tá ouvindo Ó 3D Prime 3D Prime E print a lote Ok Vamos agora Para essa marca aqui Tá lacrado Mas deve dar pra ver aqui No início Tá aqui ó 3D Fila Ok pessoal Como tá aqui Esse aqui é um PETG Que eu peguei só pra mostrar Mas que o PLA Tá lá na máquina Tá 3D Fila Com 3D Fila Vocês podem ver lá O fundo Que é do Laranja Nós imprimimos Nós imprimimos o vaso Laranja Bom Aparentemente Tudo bonito Tudo bacana Tudo perfeito Mas Infelizmente Vejam Ouviu Ó Ó Em tempo real Pra vocês Ó Quebrou pessoal Mesma configuração Mesmo tudo E o mais interessante Rodrigo Por que que você Utilizou essas configurações 60mm por segundo 0.2 de altura De camada Baseado No PLA Da 3D Fila É o PLA Base Que eu não sei Se tem diferença Pro outro Não estou aqui Pra denegrir a marca Mas vejam Tá aí Ó Agora Ó Vem quebrando Ele vem quebrando Ó Infelizmente Fiz na frente de vocês Pra que a gente pudesse Ver Tá Infelizmente O ocorrido Ó Ó Tá aí Lixo Muito bonito Mas Resistência Pro Print gelote Tá aí Na luz Na luz Infelizmente Ó O 3D Fila Deixou a desejar E pra terminar O bacana 3D Lab Transparente Vejam vocês Mas Esse vaso Eu encontrei Alguns detalhes Eu não sei se a câmera Vai conseguir pegar Tá Mas nós temos aqui Eu imprimi até 2 Vejam vocês Imprimi 2 Tá E esse aqui Foi o primeiro Vejam vocês Não sei se a diretora Consegue pescar Um defeito Aqui Uma linha Ó Uma camada Eu não posso ver Tá Bem por aqui E veio No vaso todo Algumas camadas Falhadas Que nos levam Até pensar Será que foi Extrusora Será que não foi Será que tá Entupindo o bico Pessoal Primeiro de tudo Vamos pra Precisão Vamos para O teste mecânico Ó Legal Ó Ó Mesmo com a falha Ó Não quebrou Não tá quebradiço Ó o outro Esse teve menos falha Ó Também Ó É mais Suportante Tá Tá quebrando Por conta das falhas Mas Foi um pouco mais Resistente que o 3D Fila E zero Mais resistente que o Print Alot E o 3D Prime Bom Mas infelizmente Que eu descobri Nesse filamento Da 3D Lab Vou mostrar pra vocês Tá ele aqui PLA Transparente E pra fechar Esse vídeo Rodrigo e aquelas falhas Foi tua máquina Que não tá configurada E tal YZ Beleza Vejam vocês Diretora Tenta pescar Vou pegar A lanterna E mostrar pro pessoal Pessoal Que eu fui descobrir Depois de muito pesquisar Com a máquina Pega o filamento Vejam vocês Consegue pegar aí Diretora Uns pontinhos brancos Pessoal No filamento Dá pra ver Diretora Mais ou menos Por aqui Tá vendo aí Pessoal Uns pontinhos brancos Como Por exemplo Aqui Tem vários Pontinhos brancos Ali Pessoal Aqui Aqui tem vários Tem vários E o que acontece Infelizmente Dentro do filamento Tem pequenas bolhas Espaço Ar Por isso O vazinho Ganhou essas falhas O filamento Não tá de todo Completo Tem falhas No filamento Da 3D Lab Tem Bolhas de ar Ah Rodrigo Tá denegrindo a marca Não Eu tô mostrando Só o que é real Eu paguei Por esse filamento Então Eu imprimi o vazio A cor é linda É maravilhosa E tal Mas agora Eu não posso falar Pra vocês Olha O filamento Tá puro Ele tá com bolha Ah Rodrigo Isso é umidade Não A umidade Não entrou No íntegro Do meio Do diâmetro Do filamento Tá nele todo Eu fui descobrir isso Depois de muito pesquisar Na minha máquina Por essa razão Tá bom ainda Ele é bem resistente Vocês estão vendo Mas aonde teve falha Ele se torna quebradiço Essa é a única falha Do 3D Lab Bom Então A gente fecha esse vídeo Por aqui Clica no gostei Clica aqui no sininho Não é inscrito no canal Se inscreve no canal O canal não fala Só sobre impressão 3D A gente fala sobre CNC Impressão 3D Tudo Tecnologia em geral Inclusive até Smartwatch A gente vai falar Aí pra frente Câmera digital Bom O nome é eletrônica Para todos E me diz vocês Qual desses equipamentos Inclusive a impressora 3D Que não tem A eletrônica embutida Bom Clica no sininho Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E espero que vocês tenham gostado Bom Se alguém quiser aí Um sorteio dos vazinhos A gente fala aí Comenta nos vídeos Tá bom pessoal Print alote 3D fila 3D prime E 3D lab Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio jungle Audio jungle Tchau Gente